De 2015 para cá, mais de um milhão e meio de estudantes conseguiram uma vaga no ensino superior, todos dentro de programas do governo. Alunos que estão em universidades federais por meio do Sisu, que utiliza a nota do Enem, aqueles que conseguiram bolsas do Prouni para estudar em faculdades particulares e quem financia a graduação por meio do Fies, o financiamento estudantil. São ações de inclusão que aumentam o acesso dos brasileiros ao diploma universitário. A advogada Stephanie Marques fez a prova da OAB no último domingo e está otimista que será aprovada para a próxima fase. Ela pretende atuar na área criminal. A conclusão da faculdade de Direito só foi possível por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. Antes eu trabalhava na faculdade, no colégio, na verdade, e aí eu tinha um desconto por ser funcionária. Aí como eu saí do colégio para fazer estágio, eu perdi esse desconto e aí eu optei por fazer o Fies para continuar a faculdade. Já a estudante Ana Cristina está no sexto semestre do curso de Psicologia de uma faculdade de Brasília. Ela foi beneficiada com uma bolsa de 50% do programa Universidade para Todos, o Prouni. Segundo ela, sem a bolsa seria impossível estar no ensino superior. É um dos cursos mais caros que a gente tem na instituição, principalmente no noturno, que é um pouquinho mais caro. Muito provavelmente eu não faria esse curso. Programas como Prouni, Sisu e Fies deram oportunidades para mais de um milhão e meio de estudantes ingressarem no ensino superior em 2015 e no primeiro semestre deste ano. Só pelo Prouni, que oferece bolsas em universidades particulares, foram mais de 500 mil vagas. O Fundo de Financiamento Estudantil, Fies, também abriu mais de 500 mil vagas. Já pelo Sistema de Seleção Unificada, Sisu, que seleciona alunos para universidades federais, foram mais de 480 mil vagas. Nos últimos 15 anos, foram incluídas mais de 5 milhões de pessoas no ensino superior. As ações do governo em todas as áreas de atuação, como saúde, infraestrutura, meio ambiente e esporte, você encontra no Brasil de Resultados, um novo site onde é possível saber das políticas e o impacto na vida do cidadão. Basta acessar brasil.gov.br barra Brasil de Resultados.